Igualdade entre números complexos. Dado o número complexo Z1, igual a outro número complexo Z2. Nós podemos reescrever essa igualdade da seguinte forma. A mais BI igual a C mais DI, onde A representa a parte real de Z1 e B a parte imaginária de Z1. C a parte real de Z2 e D a parte imaginária de Z2. Essa igualdade é somente válida se A for igual a C e B for igual a D. Para praticarmos, vamos resolver um exercício. Compreendendo conhecimentos, nós temos então uma igualdade entre números complexos. Aqui nós temos de um lado o número complexo, vou chamá-lo de Z1. E do outro lado, o outro número complexo, Z2. Então, para que essa igualdade seja verdadeira, primeiramente, as partes reais devem ser iguais. Então, nós temos que a parte real de Z1 é igual a 2X menos Y e a parte real de Z2 é igual a 8 menos 3Y. Igualando as duas partes, vamos ter um sisteminha. 2X menos Y é igual a 8 menos 3Y. Deixando incógnitas de um lado e termos independentes de outro, ficamos com 2X mais 2Y igual a 8. Logo, dividindo todos os termos por 2, X mais Y é igual a 4. Aqui montamos uma equação. A outra equação virá da igualdade das partes imaginárias. Então, aqui a gente tem Y vezes Y vai ser igual a X vezes Y. Então, imaginária de Z1 vai ter que ser igual ao imaginária de Z2. Logo, Y é igual a X. Temos duas equações, duas incógnitas. Nesse caso, é até mais fácil fazer por substituição. Substituímos Y igual a X na primeira equação. Dessa forma, X mais X igual a 4. Portanto, X igual a 2, Y igual a 2. Respondemos o exercício 4 do Aplicando Conhecimentos de Vocês. Vamos agora estudar o conjugado de um número complexo. Vamos imaginar que temos um número complexo Z igual a 3 mais 5Y. Chamamos de conjugado de Z e o denotamos Z barra, o número complexo cuja parte real é igual, mas a parte imaginária tem sinal invertido. Então, o conjugado desse número complexo é igual a 3 menos 5Y. Em regras gerais, dado o número complexo Z igual a A mais BI, o seu conjugado será escrito da seguinte forma. O mesmo número real, A, no entanto, menos BI. Outro exemplo para vocês treinarem, chamando de Z3 o número menos 4Y, O seu conjugado, Z3 barra, será denotado por menos menos 4Y. E, portanto, será igual a 4Y. Vamos agora resolver um exercício da apostila. Resolvendo o exercício 5 da sua apostila, nós temos o quê? Ele fala dado o número complexo Z, tal que 5 vezes o número complexo, mais o seu conjugado, vai nos dar 12 mais 16Y. Então, como que a gente resolve esse exercício? Vamos chamar de Z o número complexo A mais BI. O seu conjugado será, então, escrito da forma A menos BI. Substituindo esses valores na equação, nós temos o quê? 5, que vai multiplicar o nosso número complexo, A mais BI, mais o nosso conjugado, A menos BI. Isto é igual a 12 mais 16Y. Então, fazendo a distributiva, nós temos o quê? 5A mais 5BI, mais A menos BI, é igual a 12 mais 16Y. Temos, novamente, uma igualdade entre complexos. Vamos igualar a parte real do lado esquerdo com a parte real do lado direito. No lado esquerdo, nós temos a parte real é igual a 6A. Isso vai ser igual a 12. Portanto, o nosso coeficiente A é igual a 2. Vamos agora igualar as partes imaginárias. Nós temos 5BI menos BI, o sinal é importante, hein? Então, nós temos 4BI igual a 16, olha só, 16Y. Corto o I, corto o I, nós temos que o nosso B é igual a 4. Logo, o nosso número complexo Z é escrito da forma 2 mais 4Y. E a alternativa correta é a alternativa D de dadinho.